Por trás, por trás, tá bom! Caralho! Cara, tem um cara no gaso aqui, um vagabundo, velho! O cara vem azedar nosso game, esse vagabundo, cara! Oh! Boa! Fil, tem cara aí na... aí, ó, no verde! Tá bom, eu tô com o ataque, era pra eu fugir, se precisar, cara! Porra, o cara não... merda de escolher, velho! Opa, bom, vamos ficar aqui, cara! O que você acha? A gente pega o gaso, carinha, pra vocês! Aqui, acho que não! Aqui, ó! Aqui, ó, por favor, aqui, ó! Puta que pariu! Vamos pela água? Não dá, né? Pra direita, sei lá! Você tá no esquerdo, né? Se eu vi, ó! Olha o cara aqui, velho! É melhor ir pra zona cintura agora! Ela está na rua! Boa! Vamos pela esquerda aqui, pô bom! Hein? Vamos subir uma mão! Ih! Cuidado com as costas, galera! Cuidado! 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 Vão ter que ver só, gabundo aí! Acabou! Ganhando! É, é! É nóis! Cadê? Ali, ó! Já era, rapaz! Engaçamos!